Eu tenho um sonho, esse sonho vou realizar Um XJ66 eu vou comprar Pra minha família só melhora, pois o tempo é curto E Deus só dá oportunidade pra quem tem o mundo Sabedoria e insistência é que eu vou fazer Pra minha coroa uma melhora, eu vou correr Porque tem vários invejosos querendo o meu mal E quando eu passo eles falam, não tem moral Eu me ignoro, pois com luta eu vou além Minha palavra é uma melhora, pois o tempo é curto